A final regional da Gincana do Saber 2022 foi realizada na Câmara Municipal em Poços de Caldas nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, mas os estudantes da cidade não se classificaram para disputar o título. Após três eliminatórias realizadas no mês de outubro, chegaram a final estudantes de Extrema, Guaxupé, Pouso Alegre, Varginha, Maria da Fé e São Lourenço. Os alunos responderam perguntas sobre a Constituição Brasileira. Nós estamos muito felizes de estar recepcionando hoje a final da Gincana do Saber Regional. Nós tivemos a etapa municipal sendo realizada nos meses de setembro, a nossa final aconteceu no dia 3 de outubro e agora, na semana passada, tivemos a grata satisfação de estar recebendo 11 municípios que vieram participar da Gincana Regional e hoje estão participando aqui em Poços as seis duplas finalistas da Gincana do Saber Regional 2022. Eu me sinto muito orgulhoso, muito grato, não só de mim mesmo, mas também dos meus professores, dos meus colegas que me ensinaram, me motivaram. Eu me sinto muito feliz sabendo que eu vou representar uma cidade na final regional do sul de Minas da Gincana do Saber. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, é maravilhoso a gente saber da nossa Constituição, um símbolo do nosso país. Eu agradeço primeiro a Deus, aos meus pais, meus professores e é maravilhoso estar aqui. É uma coisa muito importante representar São Lourenço, é claro que é uma pressão, mas eu me sinto muito privilegiada por ter essa oportunidade. Muito agradecida aos professores, à escola, meus amigos, familiares, a câmera, todo mundo que apoiou e foi bem difícil, mas eu sei que vai dar tudo certo. É um prazer estar aqui em Poços de Caldas com os nossos estudantes da Escola do Legislativo de Maria da Fé, onde nós realizamos essa Gincana Municipal já há cinco anos. Nós já realizamos a Municipal esse ano, participamos das eliminatórias aqui em Poços com a nossa dupla vencedora da Municipal e hoje estamos aqui para o final. É muito bom o envolvimento dessas crianças com a nossa Constituição Federal, com o estudo dos nossos direitos, dos nossos deveres. Nós estamos aí educando cidadãos mais conscientes, mais participativos na questão da educação cidadã. Para nós é uma grande satisfação a Câmara que sim, que tem esse compromisso de promover cidadania, promover sempre a boa política, uma política pública, incentivando principalmente os nossos jovens, os nossos adolescentes, para que cada dia mais eles possam entender a importância de suas ações dentro da sociedade. Então, nós deixamos aqui o nosso agradecimento a todos que participaram e já renovamos aí o convite para que no ano de 2023 nós possamos ter aí uma Gincana de Saber com bastante cidades, com bastante movimento entre os jovens.